Fala pessoal, aqui é o Dan. Finalmente teremos a grande final, né? Teremos uma disputa de terceiro lugar entre o Phantasmus e o Spryzen e a grande final entre o Anubion vs o Zultron, né? Interessante também porque os Anubion e o Zultron se enfrentaram no anime, né? O Akira Yamatoga vs o Zack Alvorado. Foi uma batalha bem legal, batalha das estrelas, né? E lembrando que as batalhas serão até 3 pontos, Spin Finish 1 ponto, Burst Finish 2 pontos, Lançamento pra Fora da Arena vou estar contando também como 2 pontos, beleza? Então chega de papo e vamos lá! O primeiro confronto será pela disputa de terceiro lugar, é claro, né? Teremos aqui o Phantasmus vs o Spryzen. Primeira batalha, entra o Phantasmus, entra o Spryzen, se movimenta muito bem o Spryzen graças ao Unite, e o mais um Phantasmus manda pra Fora! Dois pontos para o Phantasmus e ainda, de graça ainda, né? De resto conseguiu aqui quebrar a Arena. Valeu Phantasmus! Dois a zero! Vamos lá, segunda batalha! Entra o Phantasmus, entra agora o Spryzen, vai pra cima, tem que ir atrás do resultado, o Spryzen tem alguns de... de... afrontar, né? Mas parece... aparentemente não, hein? O Spryzen parou no tempo. Ou a estratégia. Vamos ver quem vai cair primeiro. É, aparentemente é o Phantasmus mesmo, hein? O Spryzen diminui, hein? Dois a um. Phantasmus. Entra o Spryzen. A batalha vai ser um pouco mais aberta, né? Vai pra cima, o Phantasmus manda pra Fora! Novamente, overfinish! Mais dois pontos. Phantasmus! Fica com o terceiro lugar. Muito bom, hein? 4 a 1. A próxima ponto manda pra Fora! Finalmente, a nossa grande final. Atlas Anubion vs. Zileon Zutron. Defesa contra a Resistência. Uma batalha muito legal, a batalha das estrelas, né? E ambos conseguiram chegar na final merecedores, né? Vamos ver quem vai ser o grande campeão do torneio. Vamos lá, primeira batalha. Entra o Zutron. Entra o Anubion. A arena tá danificada, galera. Pancada do Anubion! Eu ia falar, a arena tá danificada, né? A batalha do Spryzen contra o Phantasmus danificou a arena. E eu tô em cima da hora. Eu decidi não consertar. Os dois primeiros pontos é do Anubion, 2 a 0. Vamos lá! Zileon Zutron. Atlas Anubion. Entrou bem. Vamos ver se o Zutron consegue reagir. Vai mandar pra Fora, será? Vai mandar pra Fora? Não! Mas conseguiu pontuar pelo menos. Diminui aí o Zileon Zutron. Entra o Zutron. Entra o Anubion. Tira uma parte ali da arena. Vamos ver se vai dar batalha. O Anubion vai pra cima. Vai jogar de novo. Volta o Zutron. Sensacional. O Anubion tá com todo o gás, hein? Tá com todo o gás o Anubion. Bate no Zutron. Empurra na parede. Vai ganhar. Vence! Atlas Anubion faz o ponto final. E é o grande campeão do torneio do Dash Bay Stadium caseiro. Com os Dual Layers. Mandou muito bem. Anubion é o nosso grande campeão. Fim de torneio do Dash Bay Stadium caseiro, né? Das versões de Dual Layers caseiros. Foi muito legal. Me diverti demais. O estilo de jogar nessa arena é um pouco diferente, né? Temos aqui um campo bem menor. Com algumas saídas que dá uma oportunidade dos bays poderem voltar para o jogo. Assim, não imaginava qual bays que ia vencer. Sinceramente, é bem complicado você citar alguns nomes. Mas no decorrer das batalhas, né? Dos episódios que foram acontecendo. A gente foi descobrindo alguns bays que seriam os favoritos realmente, né? Pela sua performance na arena. E os bays do tipo resistência e defesa, principalmente defesa, se tornaram os bays com mais favoritismo, né? Pelos seus desempenhos no Dash Bay Stadium caseiro, né? Tivemos também a arena danificada, né? Na disputa terceiro lugar. O Phantasmus conseguiu danificar a arena jogando o Spryzen para fora. E na batalha também, na final, também tivemos o Anúbio jogando o Zutron na parede ali, que saiu. E eu vou ter que consertar depois. Mas foi um torneio bem divertido. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Fica a dica, beleza? Fica a sugestão aí. E comenta o que você achou do torneio. Se você está acompanhando desde o início dessa série, comenta também, né? O que você achou nesse decorrer da série, né? Esses altos e baixos aí dos bays que conseguiram chegar, né? Teve repescagem e tudo mais. Foi bem legal mesmo, beleza? Eu vou indo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!